Por que você não sai daí? Por que você não mora e eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, sua voz não vai me esquentar A malucia de longe é tão ruim, te quero ouvir e a cor está aqui A tela fria desse celular, sua voz não vai me esquentar A malucia de longe é tão ruim, te quero ouvir e a cor está aqui Por que você não sai daí? Tô bem aqui, pode ir, pode ir, pode ser, tu pode vir No meu quarto, no meu abraço apertado Esse é do bom, viu? Esse é do bom, a gente vai fazer aí sim Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, sua voz não vai me esquentar A malucia de longe é tão ruim, te quero ouvir e a cor está aqui A tela fria desse celular, sua voz não vai me esquentar Aí sim, papai, e louca, somos artistas Que quer não viver a cor está aqui E aí, papai, e louca, sua voz não vai me esquentar E aí, papai, e louca, sua voz não vai me esquentar